Ei, Jonathan Felipe é o bravo do bagulho É o bravo do bagulho É o bravo do bagulho Ei, é o bravo do bagulho É o bravo do bagulho É o Jonathan Felipe Acabou o caô, acabou o caô Geral tava esperando, Jonathan Felipe chegou Acabou o caô, acabou o caô Geral tava esperando, Jonathan Felipe chegou Jonathan Felipe chegou Ei, 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 ei NANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAN Vai na movimentação da puta Oi teste, sua maluca Movimentação da puta Oi teste, vai, vai na movimentação da puta Ela toca do amor pro ontem Falando felicidade, taca a bunda Com a sua amiga de verdade, taca a bunda Com a sua amiga de verdade, taca a bunda Com a sua amigadinha, taca, taca a bunda Com a sua amigadinha, taca, taca a bunda E cedo, e cedo, e cedo que é o momento Bota o bumbum pra quicar E cedo, e cedo que é o momento Bota o bumbum pra quicar Senta, senta e fica Senta e fica sem parar Senta, senta e fica Senta, senta e fica sem parar Bota o bumbum pra quicar Da chá qual a, da chá qual a, da chá qual a ríla Bota o bumbum pra quicar A chá qual a ríla Bota o bumbum pra quicar Deixa a qualidade do que eu vou pôr